Gostaram? Linda pra passar o Réveillon Bom dia gente, estou falando extremamente baixo Porque eu odeio fazer vídeo falando Quando tem outras pessoas comigo E eu já fechei a porta mesmo assim Hoje hoje é um vlog Hoje é dia 31 E a gente está passando a virada aqui em Governador Celso Ramos A gente já está aqui há um dia, mas eu não gravei nada Os amigos dos meus pais ficaram em outra casa E a gente vai lá agora E daí a gente só falou dormir pra dormir mesmo Porque a gente está passando a maior parte do tempo lá Eu queria muito ser tipo uma câmera Pra eu pegar o celular e mostrar Agora são 7h30, mas acontece que o celular está filmando Então isso não vai acontecer Mas agora são 7h30, eu acordei faz um tempinho já E a gente cai pra praia Pra bater umas fotos na praia E depois daqui a gente vai pra casa deles Que também tem outra praia lá Oi A gente está indo pra praia A casa que a gente pegou é muito legal Porque a gente foi ali pra mim Só passar essa rua aqui e a gente já está na praia Tô adiando todas as fotos Porque o sol está extremamente forte E minha cara fica toda cheia de sombra A gente vai pegar um tempinho E a gente vai pegar um tempinho E aí E aí Sim gente, eu sei que não são todos os cristais que podem ir na água, mas eu fui na fé e espero que não aconteça nada. Bom gente, agora são umas 4 e meia, a gente voltou pra casa que a gente tá. Eu não vou começar a me arrumar agora porque ainda tá cedo, mas eu já vou tomar banho daqui a pouco porque meus pais vão tomar banho também e daí já adianta, eu não vou ter que ficar esperando ninguém. Meu cabelo eu não vou lavar porque ele ainda tá bom e ele não fica muito bom no primeiro dia que eu lavo, então como eu já revei, eu quero estar com ele bem bonito pras fotos. Então é isso. Bom gente, eu vou fazer minha maquiagem agora. Ignorem essa iluminação horrível porque eu tô fazendo o que eu possa com uma ring light desse tamanho. Começar passando esse primer aqui. Eu não vou fazer minha sobrancelha porque eu tô com preguiça e como eu tô sem espelho, não vai ficar tão bom quanto eu gosto e se fica meio estranho eu já me acho a MC Mirella. Vou fazer um esfumado assim, ó, bem... Não vou seguir a linha praiana porque... Ai, sei lá, quero me produzir hoje. Vou passar agora um glitter, que é necessário, e depois meu delineador. Vou usar essa paleta que tá bem novinha, tá bem em bom estado, assim. A luz não bastava tá horrível, ela tem que estourar, né? Hum, delícia. Vou usar esse glitter aqui, dá pra ver que eu uso pouco. Caiu 5kg de glitter na minha bochinha. Faz parte, agora iluminador. Hum, adiei. Delineador. O delineado deu certo, nem tudo está perdido. Vou passar agora o pó aqui e aqui e vou contornar também. Eu venho aqui com a Beauty Blender. Deixa eu falar com inglês britânico. Eu venho aqui com a Beauty Blender. E tchuk, tchuk, tchuk. Isso aqui deveria ser branco, tá vendo? Ó, ia ficar muito melhor. Eu tinha que ter feito contorno antes disso. Eu não lembro como é que faz. E agora... Eu acho... Eu esqueci de avisar, mas eu acho que vocês já perceberam que isso não é um tutorial, né? Ou seja, se você quer aprender alguma coisa, você tá completamente no vídeo errado, tá? O negócio de contornar o nariz também vem marcado. Eu amo no narizinho, mas tipo... Eu gosto de deixar ele bem desenhado, entendeu? Bem contorno mesmo. Então eu faço o mesmo assim. Fica assim, parecendo um cosplay de Michael Jackson. Agora eu venho esfumar com esse aqui, que provavelmente não é o certo. Mas eu faço e dá certo. Eu tô muito em dúvida, tipo, se eu faço um batom ou alguma coisa. Porque a minha boca tá morrosa muito fofinho. Minha boca nunca fica assim, eu não entendi. Mas eu acho que não tá combinando com a vibe da maquiagem, entendeu? Mas, tipo... Tá muito bonitinho, cara. Vai tirando. Esse excesso. O lugar certo dessa ring light seria aqui, ó. Só que eu não... Eu não tenho como apoiar ela aqui. Tentei fazer uma gambiarra pra ring light ficar no lugar e não deu certo. Então essa iluminação lixo vai continuar. Sinto muito informar, mas vai ficar assim. Vou passar o rímel, que eu queria muito estar colando um cílio postiço aqui. Mas eu só lixo em casa. Um cílio postiço gigante de grosso. Eu acho muito feio. Eu gosto de colar tipo só na pontinha. Então eu só vou passar 53 camadas de rímel. E tá tudo certo. Agora, o último dilema que nos resta é se eu passo ou não um batom escuro. Eu acho que eu vou passar. Ou não. Vou passar. Bom, gente, por meio das dúvidas, eu optei pela clássica boquinha Kylie Jenner, que é esse marrom aqui com um contorninho mais escuro. E eu vou segurar essa ring light só de ódio, porque ficou muito melhor. Eu gravei o vídeo inteiro com a luz aqui. Mas fazer o quê, né? Acontece. É isso. Adorei. Agora eu vou colocar os acessórios e mostrar o meu look por completo. Eu não tô me enxergando, porque eu tô com um farol na minha cara. Dá um oi pro mole. Vamos em casa super cedo, como vocês podem ver. Eu gravei que a câmera dormiu em cima pra conseguir mostrar o horário pra vocês. E dormi de maquiagem, porque eu tava com muito sono. Bom dia, gente. Como vocês estão? Colei meio dia, porque eu fui dormir em 5 da manhã. Agora eu tô bonitinho no meu cabelo, tá muito graça por causa do mar. O meu rosto começa bonitinho de sempre. O meu rosto tá nessa situação, porque eu gosto de maquiagem. Tchau! Escríbete-os! Legenda Adriana Zanotto